oi gente eu tô aqui no carro mas o meu motorista hoje é sábado dia 24 de outubro e a gente está indo no mercado aproveitando que andré está em casa hoje ele não foi trabalhar porque gente olha como é que está aqui a chuva o tempo vou mostrar pra você que hoje está chovendo andré foi trabalhar e voltou até do caminho que estava chovendo que gente como está o clima hoje então o clima tá bom tá bom só para dormir eu me levanto cedo mesmo andré não por andré ele acorda cedo não tarde é fica aí tá assim hoje por isso que que andré hoje não foi trabalhar foi e voltou porque tratou patina patinas me corrigiram falou que é patina não passei aqui no columbi agora a gente estou indo embora estou voltando mas andré já não contamos nada não nem fui para ser atropelado coisa que eu ia comprar aqui era a carne mas a fila tá dando a volta dentro do mercado assim aí não compensa eu vou passar em outro mercado aqui lá no mar de minas não vende carne fresca só vende congelada eu vou passar em outro mercado que eu tinha visto que tá uma promoção boa enquanto isso andré tá tentando abrir a porta ali ó e eu tô ganhando tempo eu vou passar em outro lugar que eu vi que tava promoção boa de carne para gente comprar a carne que é aqui com a fila que tá gente só ia daqui sair daqui hoje umas três horas da tarde que agora já são 11 horas da manhã enquanto isso abriu não abriu até que enfim viu que deu conta de abrir André até perguntou assim será que tá abrindo o carro certo porque não abria gente não abria de jeito nenhum é o controle não tá funcionando aí não não gente o mercado aqui tá muito caro o arroz mais barato que a gente viu aqui foi de 22 reais não foi André a gente ficou só coisa de uns três minutos entrou e saiu até que a gente ia ficar andando dentro do mercado a gente viu já que a coisa já tava absurda o óleo mesmo aqui tá de sete e setenta e nove lá no atacadão eu vi de sete e dezenove ontem aí assim tá muito cara esse mercado aqui era o mercado mais barato da cidade mas ele tá muito caro agora dos tempos pra cá ele tá absurde caro aí agora eu vou passar em um mercado pra comprar a carne e depois a gente vai lá no no mar de minas pra gente comprar as compras que tem que comprar mas o bom é que hoje eu não vou comprar arroz eu tenho três ou é quatro três pacotes de arroz ainda de cinco quilos parece que é três ou a dois e meio de cinco quilos aí eu vou comprar poucas coisas assim de comida né do grosso assim de comida comprar verdura essas coisas assim agora passamos lá no mercado compramos a carne e outro mercado e viemos aqui agora pra gente comprar o que tá faltando agora agora aqui dá pra gravar gente aqui é grande que é maior que André fica mais à vontade pra gravar aí eu vou perto aí eu vou mostrando aqui gente um pouquinho como que tá os preços aqui do arroz mas eu não vou levar arroz hoje graças a Deus porque vai muito barato pra mim levar é de quem é não André é citros ele é todas as frutas ó refrigerante quatro e nove centavos esse aqui é de abacaxi dois e quarenta e nove eu nunca tinha visto não refrigerante de abacaxi sério você vai levar um ah meu deus André refrigerante de abacaxi é dois e quarenta e nove tava aí é azeite já viram André é deixa eu comentar se já viram refrigerante de abacaxi aqui tá o de de abacaxi aqui ó do mesmo que eu comprei daquela outra marca aqui o de goiaba André que eu te falei ó é ele tá de quatro reais aí a gente faz o que deixa eu ver aqui é quatro partes de água pra uma parte de suco até que tá bom né vamos levar um mas Maira gosta disso vamos levar isso aqui porque Maira gosta muito mas não tem desse André não André o preço do de maracujá ó sete reais tal de maracujá vamos olhar o arroz feijão feijão aqui ó R$ 579 é o que tá mais em conta assim vamos levar dois que é só pra uma semana e tem até de sete reais aqui ó feijão oito de feijão preto a gente não gosta então vamos levar não aí arroz tá assim ó é esse aqui vinte e dois esse valor que tá provavelmente é o mais barato esse aqui também é bom ele tá de vinte e dois e noventa ah não André ó aquele outro mercado que a gente foi tava de quanto esse aqui de vinte e dois reais esse aqui ó de vinte reais e noventa e oito esse arroz também é muito bom falei que a que tava mais barato ó sete e dezenove tá mais barato vamos levar dois dois o de lá tá mais em conta não André ah não esse aqui não esse aqui tá de sete e dezenove a mesma coisa esse aqui tá melhor esse aí é melhor esse que você pegou trinta e nove o açúcar tá mais em conta lá no outro mercado que eu vi no outro tava de nove noventa e nove mas vamos ter que levar daqui mesmo se eu ver aqui na frente se tem outra marca não a gente conseguiu é 40 centavos André mais caro aqui tá vou levar sal sal é uma coisa que eu quase não ando comprando mas André tá de oitenta e nove centavos é sal grosso mas eu não quero não cuidado André você tem que pegar desse aqui ó esse aqui é o mais barato união mas o miramar tá a mesma coisa também oitenta e nove eu não sei mas é a mesma coisa esses dois só esse aqui que é mais caro esse aqui é de um real e pouco um vinagre também André também aqui ó vou levar sardinha pode escolhendo aí eu quero um de maçã porque me falaram que vinagre de maçã é bom pra fazer mas ele tá caro viu quatro e saiu de álcool é vamos levar esse aqui é a mesma coisa ó vamos levar um desse aqui você levou de qual de maçã tá de quatro reais viu não tá doido levar esse aqui uai a não dessa marca André lembra que essa marca aí não tá boa lembra que ela tá bem ruim vamos ver a cor queiro é aí a sardinha tá assim ó gente três cinquenta e nove aí acho que comprando quatro quantas André cinco sai por três e trinta e nove cada uma sardinha essa daqui André talvez seja melhor levar uma dessa daqui porque essas outras daí a gente não tá ruim vamos levar dessa aqui ó é oitenta e oito cinco ah é cair e sai né e levar ela essa daqui é nova também eu nunca tinha visto não ó ela sai o mesmo valor dessa daí vamos levar essa daí mesmo não maionese eu já comprei já comprei ontem eu comprei essa daqui tamanho família ó tava de sete e noventa e noventa e nove que é de chuva mesma coisa também tava de dez e noventa eu comprei um grande eu não vou comprar hoje esqueço André mesmo André que lembrou é vamos pegar o milho verde que a gente põe no macarrão vou ter que fazer hoje com o almoço uma macarronada de sardinha que aí a gente põe André a gente pode levar ou dessa tá tá frio ou dessa de lata ou dessa aqui o milho verde tá de dois e cinco e dois e nove a latinha é melhor o da latinha essa aqui não tá muito bom não parece levar dois desse aqui ó tá ervilha não ervilha André também vamos levar uma ervilha tá de um e noventa e nove olha o modo que André tá arrumando o carrinho aqui tem que ter paciência viu tá arrumando desse jeito olha tudo tão organizadinho eu cheguei aqui na fase no lugar onde André odeia quando eu chego que é para olhar os temperos aqui ó porque é tanto temperinho tem que ter um macarrão porque não pode fazer macarrão nada com aquele macarrão assim pode é vou levar tá de dois e trinta e nove esse macarrão aqui nenhum vamos levar três André desse aí que agora eu vou levar uma goiabada dessa aqui ó nossa essa daqui tá de oito e pouco e essa aqui de seis vamos pegar dessa André essa daqui é a de batata doce que eu faço é essa daí mesmo tá de seis reais um quilo e essa daqui eu não entendo porque que ela é tão cara é pegue uma que não tenha nessa bolinha agora o café tá aqui ó oito e noventa e oito André mas eu vi lá no coisa tava mais em conta e nós tem um não achei um café no aplicativo do Bretas tem desse aqui e aí em casa a gente tem um desse aqui já aí no caso dá para uma semana dá aí aqui ó oito e cinquenta e oito um café esse aqui oito e noventa e oito é vamos levar André desse aqui ó não esse aqui é de coco mas acho que o sabor leite parece tá melhor tá mais caro aqui tá de cinco e quarenta e nove e esse lá cinco e noventa e um só um né ué André é esse mesmo quanto é que tava esse mesmo valor aqui que essa aqui já é outro ó ou então a gente leva a caixinha desse aqui ó tá o mesmo valor ou então a gente leva a caixinha só que dá rosquinha não dessa aqui que da outra vez a André levou dessa uma vez essa aqui tá de nove noventa e oito a caixinha de um quilo e meio e a gente leva dessa aqui ó rosquinha tá de nove noventa e oito um quilo e meio não eu queria levar dessa você não levou vamos pegar umas wafer com os meninos não wafer aqui ó tem de chocolate agora André da outra vez não tinha ó tá de um e trinta e nove tá de um e trinta e nove ó sim pegar também viu André aproveita creme cracker também ó vamos chegar em casa quer dizer gente cheguei em casa tem um tempinho já aí eu tava aqui organizando as coisas aqui na mesa ó pra ficar mais fácil pra mim mostrar pra vocês pra vocês ver e gente assim eu não comprei arroz teve bastante coisa que eu não comprei porque eu já tinha que sobrou do mês passado e aí não ia compensar eu comprar de novo tipo produto de limpeza nada disso eu comprei porque já tinha gente arroz arroz gente o vilão que tá o arroz eu já tinha arroz também eu só comprei mesmo o que tava faltando que tava precisando e também gente tem outras coisinhas que ainda falta eu comprar que lá nesse mercado o tomate tava feio aí eu preferi deixar pra comprar na frutaria que tá mais mais bonitinho o tomate vai tá melhor faltou comprar tomate faltou comprar outras coisinhas ainda de verdura mas assim o que deu pra comprar lá o básico que deu pra comprar nesse supermercado eu comprei assim gente eu vou mostrar aqui pra vocês gente como que tava a minha a minha dispensa aqui é de arroz andré tá lá no quarto mexendo em telefone olhando se chegou notificação do patrão dele falando de serviço mas gente agora mesmo tá chovendo tá vendo como tá escura a imagem é porque tá chovendo a casa aqui gente toda molhada lá chovendo por todo lado aqui ó gente eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho pra vocês verem é o que sobrou gente o que eu tenho que sobrou agora desse mês que eu vinha comprando vinha acumulando assim ó gente lá em cima é arroz tudo aquilo ali arroz que você está vendo ali ó tem esse pacote aqui de cinco quilos e mais três quilos lá separado tem farinha também lá em cima aqui embaixo tem dois quilos de porvilho tem dois vidros aqui ó de achocolatado tem um macarrão tem uma farinha de trigo aberta e do fechada e duas é aberta tem um pacote de café fechadinho aqui ó um quilo de feijão tem leite condensado tem três molho aqui ó tem aqui também ainda tem mais sobra de feijão aqui essa parte aqui ó gente tem aqueles lá ó dois pacote de arroz de 5 kg fechado também no caso tem três pacote de arroz tem 15 kg de arroz 18 e uns 20 kg de arroz gente se for juntar tudo aí eu não precisei comprar de novo tem até essa sobra aqui de polvilho tem aqui ó gente aqui dentro tem gelatina tem suco tem fermento para pão tem tudo aqui ó não precisou eu comprar mais essas coisas produto de limpeza assim gente como eu expliquei essas compras que eu tô fazendo é compra de semana porque como a gente tá nesse tempo de mudança como a gente tá providenciando a mudança para a gente não tem que fazer uma compra grande e tem que tá mudando com muita compra eu optei por comprar agora fazer um teste vou testar esse mês fazendo compra semanal para ver se dá mais certo até porque a gente eu tava fazendo uma compra muito grande de mês dava mil reais novecentos e pouco e no decorrer do mês eu ia muito ao supermercado ia comprar mais carne por conta que a minha geladeira é pequena não cabe tanta carne não cabe tanta coisa aí eu tinha que estar indo comprar e toda vez que eu ia no supermercado comprar a carne que tava faltando uma mistura que tava faltando eu sempre trazia uma bolacha sempre trazia um salgado um doce outra coisa assim pros meninos aí nunca ficava só na carne sempre eu tinha que tá comprando mais coisas chegava lá tinha uma coisa no promoção eu trazia gente eu vou ver se vai funcionar aí eu vou mostrar para vocês aqui gente o que eu comprei que eu tava precisando que faltou outras coisas que eu não comprei mas mesmo assim sabão sabão em pó essas coisas tudo a gente nunca compra semanal a gente compra tipo compra um pacote inteiro grande passa um mês aí no caso então essas coisinhas aí quase não vai fazer tanta diferença assim quando eu for fazer as outras compras mas eu vou mostrar gente aqui foi que eu comprei aqui pra vocês verem assim ó gente começando por aqui ó por essa parte comprei essas sardinhas aqui que ela tava de 2,99 comprei dois milho verde desse aqui tava de dois reais e nove centavos foi 19 não lembro essa ervilha também dois cremes de leite tava de dois reais e nove cada um creme de leite dois feijão 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 eu até mostrei o preço lá gente parece tava de 5 e 79 alguma coisa eu comprei dois feijão um sal esses temperinhos aqui ó esse aqui tem várias várias coisinhas juntas colorau eu comprei esse tamanho aqui porque o que tinha lá grande eu não tava me agradando muito da cor eu preferi comprar esse aqui do pequeno acho que ele tava de 1,60 comprei esse orégano esse coentro em pó aí eu junto e coloco tudo num vidrinho e vou usando esses três pacotes de macarrão aqui ninho essa mortadela aqui da perdigão ela é de frango meus meninos não gosta daquela que vem com com tocinho aí ele só gosta de frango aí André que achou ela lá eu nem tinha visto ela André achou e falou ai Marcelo os meninos gostam dessa aí a gente comprou ela deu 23 reais e setenta centavos ela tava de 6 reais e 98 o quilo dela olha o tamanhão dela aí outra coisa gente que eu achei lá no mercado super barato gente vocês nem imagina a batata asterisco eu comprei essa daqui podre gente eu tô apertando aqui agora ela tá podre essa eu achei a batata asterisco daquelas batatas que eu falei pra vocês que eu não sabia qual que era a batata e vocês até me falaram o nome dela qual que era que ela era boa que era batata pra fritar e tudo e eu achei gente lá no no atacadão também ó tá até o nome aqui ó batata para fritar pense numa batata boa gente eu cozinho ela não como ela frita não porque o óleo tá caro mas ela é muito boa ela tava de 1 real e 89 centavos o quilo eu comprei esse pacote aqui ó que deu 4 reais e 36 e eu com medo de não achar de novo gente comprei outro pacote aqui ó que deu 2 reais e 80 porque é verdade gente eu amo essa batata ela é muito boa eu até achava que era muito cara mas não ela não tava cara não também comprei esse pacote esse cenoura aqui o quilo tava de 1 e 69 deu 2 reais e 59 centavos essa colmeia de ovo aqui também que tava de 10 reais e pouco esse 5 quilos de açúcar 2 pacotes de peito de frango cada um pacote tava de 8 reais e 90 e vem 1 quilo dele eu comprei 2 quilos de peito de frango essa margarina aqui da grande tava de 10 reais e pouco sabor manteiga ela é muito boa essa margarina muito boa mesmo essa da vigor sabor manteiga mas pensa numa margarina boa comprei cebola gente comprei pouquinho a cebola também mas tava barato ó deu 26 centavos esse pouquinho de cebola aqui ó tava de 99 centavos o quilo comprei esse alho o alho tava de 12 reais e pouco esse aqui deu 4 reais e pouco o alho ó mas deu bastante alho esse alface aqui também tava de 2 e alguma coisa eu não lembro esse pacote aqui de cebolinha e coentro que eu gosto é de coentro eu gosto de salsa tava de 2 e pouco também essa carne aqui ó foi ela tava de paleta ela é paleta bovina tava de 22 reais e 95 quilo deu 53 reais porque passou deu 2 quilos e pouco e deu 53 reais aqui essa carne comprei aqui também 1 quilo de costelinha suína porque André ama essa costelinha suína aqui tava de 18 reais e pouco deu 18 e 27 não deu nem 1 quilo faltou pouquinha coisa pra 1 quilo aqui ô rana desce daí desça daí rana mais onde rana tá ali olhando raninha desça aí aqui ó gente tem a costelinha aí aqui também eu acho que eu não mostrei essa parte aqui não comprei 2 óleo o óleo tava de 7 reais e 19 centavos o lugar mais barato tinha um lugar que tava 1 e pouco de diferença aí comprei 2 óleo esse vinagre aqui esse suco de caju também que eu amei essa marca e agora dessa vez eu já achei só que esse aqui de caju tava de 3 reais e pouco esse negócio aqui mas rende muito esse suco aqui se ele for bom igual o de caju é vai ser maravilhoso porque eu não tomei dele ainda só o de caju que eu tomei dele esse de manga tava de 1,99 eu comprei 2 porque ele tava mais barato mas rende demais esse suco aqui muito mesmo esse aqui é 2 partes de água e uma parte de suco o de manga e esse aqui de caju de caju não de goiaba é 4 partes de água e uma parte de suco o de caju o de goiaba vou até fazer dele pra me experimentar André também comprou esse refrigerante aqui de abacaxi porque ele nunca tomou diz ele que tá doido pra gelar ele pra poder tomar e ver como que é o sabor dele eu também gente nunca tomei eu nunca nem tinha visto esse refrigerante assim de sabor abacaxi é a primeira vez que eu vi vou ver se ele é bom mas não sei não tá com cara que vai ser bom não aqui também a gente comprou um quilo de pão nem deu um quilo direito ó porque o quilo tava de 7,99 o pão deu 7,24 a gente comprou um quilo compramos aqui três pacotes dois pacotes de bolacha creme cracker e um de maisena cada um tava de 2 reais e 79 eu acho que foi 2 reais e 90 mas não tava nenhum de 3 reais tava tudo o mesmo valor esse pacote aqui de pão de mel que eu acho que é o melhor pão de mel que eu já comi na vida é esse biscoito aqui nossa isso é muito bom esse biscoito eu nunca vi um biscoito tão bom como esse aqui é muito bom mesmo ai comprei também essa goiabada que eu até mostrei gente lá o preço dela que eu não tô lembrando agora não sei se foi cinco e pouco ou se foi seis é um quilo e cem de goiabada eu amo goiabada com bolacha creme cracker também ou com pão compramos oito wafer de chocolate a gente comprou e esse pacote aqui essa caixa de biscoito compramos também essas bananas aqui tava de 2,49 o quilo deu 9 reais e 40 de banana que eu vou até colocar na geladeira que elas tão bem mais madurinha assim ó ai eu vou colocar na geladeira esse pacote de queijo ralado aqui também pra fazer pão de queijo tava de 35,90 o quilo deu 18 reais e 24 centavos esse pacote aqui e comprei também a minha nossa maravilha aqui eu amo demais melancia ai eu comprei essa melancia também ó o quilo dela ela deu 6 reais e 45 centavos e essas aqui gente foram as compras né e assim gente eu vou falar o valor das coisas que eu comprei que eu comprei em dois mercados como vocês sabem né a carne as carnes e o queijo ralado eu comprei em outro supermercado porque lá no mercado no atacadão não tem carne fresca né ai as vezes eu não gosto de comprar carne lá ai assim as carnes deram quanto Maria? Pera 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 As carnes e o queijo Deu R$79,00? R$89,00 E só? R$71,00 No caso então arredondou R$90,00 E a do Marte Minas Deu as compras Em si, com frango E com as outras coisas Tudo que eu comprei só lá As verduras, eu comprei tudo lá Deu esse valor aqui As outras coisas Deram esse valor aqui R$220,97 Foi R$221,00 Praticamente E assim gente, arredondando tudo As compras Da semana R$221,00 com R$90,00 Que deu da carne, deu R$300,00 R$300,00, não dá? Não Não dá Maria Dá R$291,00 Como é que eu ia Pou que R$220,00 Eu acho, não é Maria? Quanto que é? R$220,00 R$220,00 É, mais R$90,00 Mais R$90,00 Dá R$291,00 Deu Ah sim É Maria R$320,00 Não, Maria É? Não sei É Maria, faça a conta aí Pera aí gente, vou ver aqui, vou fazer a conta Depois gente Da gente ter feito e refeito Analisado as calculadoras Devido o voz do além Gabrielzinho gritou de um lado Um gritou do outro, deu 310 Pelo menos foi o que Gabrielzinho Gritou ali falando Maria ainda tá calculando ali Fazendo os cálculos dela pra ver Mas então nunca, gente, deu 310 Se eu tivesse comprado os arroz Quanto que deu? 310, né? Se eu tivesse Comprado o arroz, essas coisas tudo Eu acho que arredondaria iria pra 350 Por aí com essas outras coisas Aí assim, eu vou ver, gente, vai compensar Se for compensar, eu vou preferir Ficar fazendo assim semanal Porque pra mim vai compensar mais, gente Vai ser bem melhor Então é isso, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente Fiquem com Deus, que Deus abençoe A vida e a família de todos vocês Um beijão no coração de todos E muito, muito obrigada pelo carinho Então é isso, gente, tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau